Olá, vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira dia 23 de agosto pelo nosso país? Podemos ver na imagem de satélite que o tempo não teve muitas mudanças se compararmos aí com a segunda-feira. O sol aparece entre poucas nuvens na maior parte do interior do Brasil. As instabilidades seguem concentradas pelo norte da região norte e ao longo da madrugada áreas de instabilidades que se formaram ali no Oceano Atlântico, migraram em direção ao estado do Rio Grande do Norte, principalmente provocando algumas chuvas ali pelo estado. Nas demais áreas do país, então com alguma variação de nuvens, mas o predomínio de sol, alguma nebulosidade um pouco mais concentrada pelo litoral entre as regiões sudeste e sul, até com alguns chuviscos e algum nevoeiro nestas áreas e algumas geadas pontuais pelo interior da região sul. Ao longo do dia, as chuvas mais significativas em forma de pancadas pontualmente fortes seguirão ocorrendo no norte da região norte, entre o norte do Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. Na região nordeste, persiste essa condição de chuva aí ao longo do período entre o Rio Grande do Norte. A instabilidade deve aumentar ao longo do dia também na Paraíba, Pernambuco e até ali. Alagoas não se descarta aí que essa estabilidade aumente no decorrer do período, podendo acarretar em alguns acumulados pontuais um pouco mais significativos. Segue a condição de alguma chuva fraca, algum chuvisco no litoral, nos litorais entre o sudeste e o sul do país, mas no interior do nosso país o predomínio seguirá sendo da massa de ar seco e o sol aparece aí entre poucas nuvens. Calor em termos de temperatura, elas seguem bastante elevadas à tarde, principalmente entre o centro-oeste, o interior do nordeste e do norte do Brasil. No norte, máximas em torno de 37 graus, 36, 37 ali também pelo interior do nordeste, também podendo se aproximar dos 37 graus essas temperaturas ali em pontos do centro-oeste. Podemos observar que inclusive em Mato Grosso do Sul, essas temperaturas já se elevando mais a partir de hoje. Na faixa leste do país e também na região sul ainda segue um pouco mais amenas essas temperaturas, mas mesmo assim gradativa elevação se compararmos aos dias anteriores. A umidade do ar segue bastante baixa no interior do nosso país, nos tons mais rosados e esbranquiçados na imagem, nessa figura é onde a situação fica um pouco mais crítica, com valores em torno de 15%, até ligeiramente abaixo disso. E essa combinação de calor e baixa umidade do ar, agravando a situação das queimadas e o dia ventoso, principalmente nesse centro-oeste do país, também agrava essa situação. Atenção aqui para o Planalto Central, região do Distrito Federal, que essa combinação de calor à tarde com baixa umidade do ar e também o vento é perigosa para a situação das queimadas. Música